Olha gente, o meu abacaxi ornamental estava nesse vaso, aí estava cheio de mato, cheio de mato. Aí eu fui puxar os mato e veio com tudo, capim, eu acho que esse capim aí vem no adubo, que a gente compra, olha as raízes do capim, olha só para a raiz. Aí eu fui puxar e veio com tudo, e aí deixa eu falar uma coisa para vocês, estava aqui o bichinho, olha, estava aqui assim, ó, ó, vendo? E aí quebrou, aí agora eu estou aqui meio perdida, né? Isso aqui estava tudo coberto com mato, olha aqui onde já tem um, vendo? Uma mudona grande, sei lá, acho que é uma muda, né? Aí, sabe que eu estou sem saber como levar à frente esse cultivo aqui? Ai, bicho espinto! Eu não sei se eu tire essa muda aqui, estou totalmente na dúvida. Ela está bem agarradinha aqui, acho que eu vou deixar ela. Eu acredito que eu tenho que cortar isso aqui, essa, essa haste floral ou não. E aqui, ó, que coisinha mais fofa. Que coisinha mais linda, não é? Ele ficou todo vermelhinho dessa cor, depois ele ficou amarelinho. Eu estou perdida, gente, eu não sei. Não sei como é que eu vou fazer. Se eu planto esse abacaxizinho em outra vasilha, acho que é o ideal, não é? Como é que eu vou fazer, gente? Me dá uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, sabe? Que eu decidi agora, ó, já soltou ali a mudinha. Eu vou tirar mesmo, era isso que eu ia fazer. Aí ela já se adiantou. Eu vou plantar essa mudinha, vou tirar essa outra mudinha que tinha aqui, vou plantar. E vou enterrar o abacaxizinho. Será que estou agindo certo? Aí vou ficar com... Eu já tenho uma muda dele ali. Eu já tenho uma muda que eu tirei dele. E vou ficar aí com dois pés de abacaxi. Agora esse aqui, põe para mim aí nos comentários, me ajuda, por favor. Diz para mim, se eu desaparto aqui, eu vou novamente colocar aqui. Com alguma terra, vou só cair ali dentro, vou colocar mais adubo. Mas aí, de acordo com os comentários, eu mudo. Se eu tenho que apartar ele aqui e fazer outra muda. Ou se eu deixo assim, se eu tenho que cortar essa haste. Aí agora eu vou aguardar os comentários de vocês, tá bom? Porque não dá para cultivar sem a opinião de vocês, porque eu não conheço muito aqui. Eu estou perdida no cultivo disso aqui. Tá bom, gente? E curte aí, viu? E comenta. Diz para mim aí, como é que eu faço aí. Tá bom? Por enquanto, vou plantar esses aqui. Se eu estiver agindo errado, vocês me dizem, que aí eu desplanto. E eu quero saber o que eu faço aqui. Porque esse aqui vai voltar para o lugarzinho de origem. Tá bom? Aguardo vocês. Tá bom, queridos e queridas?